E agora eu quero falar com você que tem um financiamento de carro ou de casa. Você sabia que mais de 80% dos contratos de financiamentos tem os cálculos errados? É isso mesmo. São taxas abusivas e tarifas que não existem. Você pode estar pagando muito mais do que deveria no seu contrato de financiamento. E se você fizer as contas, pode estar pagando o valor de dois carros, dois imóveis. E claro que isso não pode acontecer, gente. Mas a Acorde Company pode te ajudar porque é uma empresa especialista e líder de mercado em análise de contratos de financiamentos. A Acorde Company pode baixar suas parcelas, olha que legal, e te auxiliar a reaver o dinheiro que você está perdendo. A Acorde Company pode diminuir o valor da sua parcela em até 50%, metade. Então você liga agora, marca uma consulta de graça, sem compromisso. Porque os nossos consultores vão te atender, refazer o cálculo do seu financiamento sem custo. Porque existem por aí milhares de contratos irregulares e de repente você pode ser uma vítima. Por isso consulte a Acorde Company. Você vai ligar 0800 772 1991, cuidar do seu dinheiro, proteger o seu patrimônio com a ajuda da Acorde Company. Então liga só, 0800 772 1991. Quem não gosta de tomar conta do bolso, é bom a gente rever aí o que a gente está pagando. Bom, agora, vocês lembram que ontem ele estava aqui com a gente? Um grande caricaturista, o senhor Marcílio. E hoje ele está aqui aprontando outra vez, né senhor Marcílio? Mostrando aí, olha só o que ele fez da Sol. E olha só o que ele fez também do doutor Marcos Bonassi, que vai levar de presente. Senhor Marcílio que tem um trabalho fantástico. Muito obrigada mais uma vez, viu? Por sua participação aqui, senhor Marcílio. E o senhor Marcílio está aqui. Quem estiver aqui na frente também, de repente pode ganhar aí uma caricatura do senhor Marcílio. Bom, vamos continuar com o nosso bate-papo então, falando sobre Acnes. Estamos aqui com o doutor Marcos Bonassi, que é dermatologista. E temos mais uma pessoa para fazer pergunta, pode ser produção? Ok, vamos lá. Oi, boa tarde. Gostaria de saber, meu marido é pedreiro. E ele tem muito cravo nas costas. Será que é por causa do sol, diz que é o suor? Qual que é o seu nome, minha linda? Sebastiana. Sebastiana. Oi, Sebastiana. Obrigado pela pergunta. A região das costas, Solange, é uma região muito propensa a ter espinha. Por quê? A acne predomina aqui na região da frente, nas costas e no rosto, porque a gente tem mais glândula sebácea. Como ela acontece dentro da glândula, onde a gente tem mais, existe uma maior propensão. Os poros da região das costas são mais dilatados também, como no nariz. Então, os cravos se formam com mais facilidade. A ação do sol, Sebastiana, torna a pele do seu marido e de quem fica muito no sol, a pele mais espessa. Então, ela ajuda, sim, a ter uma obstrução, a tampar um pouquinho mais dos poros. Isso pode ter um pouco mais de acne. Mas não é só isso. Ele já tem uma tendência também de ter isso e aí uma coisa combinada com a outra, o suor, a oleosidade, o sol e a tendência genética, já fazem com que isso apareça mais. Isso tem a ver, sim. Obrigado, viu? É sempre bom estar procurando uma orientação médica, né, doutor, para evitar qualquer tipo de problema. E principalmente, além da orientação, Sola, isso é importantíssimo. Não espremer cravo nas costas. Porque a gente espreme... É, ela acabou de falar. Eu adoro espremer, olha lá, que danada. Vou apanhar, vou apanhar. Quando você espreme o cravo nas costas, isso vale para qualquer um. Você machuca um pouquinho a pele. E aquele poro dilata e aquilo que era só um cravinho, começa a formar um poro dilatado, forma um buraco e forma aquele cisto, que a gente chama, que todo mundo já viu e já deve ter visto alguém, que forma aquele cisto branco, duro e profundo. Quando você espreme, sai um material de odor, de cheiro muito ruim e que já é um cisto, que começou num cravo que alguém começou a espremer. Então, não esprema. É melhor passar o remédio, passa o ácido retinóico, gel de ácido retinóico ou sabonete e vai tirando o cravo aos poucos. Mas não esprema, isso é muito ruim. Ok, então. Bom, a gente vai conferir, tem mais uma pessoa com dúvida. Já, já a gente vai entrar com a sua pergunta. Pode chamar a pergunta, produção? Ou vamos direto para o Abel com o astronauta? Vamos ver lá o Abel como é que está? Porque o nosso querido, o primeiro astronauta brasileiro, uma vez eu o entrevistei e perguntei assim para ele, Abel, como é que ele faz xixi? Como é que ele fazia xixi lá em cima no espaço? E ele está aqui para uma palestra hoje, na nona-feira do empreendedor joseense. E é para lá que a gente vai agora com o nosso querido Abel. Solange, antes que você pense que eu fui para a Lua, eu ainda não fui. Mas o Marcos Pontes está aqui comigo e vai bater um papo agora. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, tudo bom. Um abraço a todos vocês. Prazer estar aqui. Marcos, hoje você vai estar aqui na feira do Jovem Empreendedor Joseense. Daqui a pouquinho começa a palestra. E o que você vai abordar para essa garotada? O que você vai contar para eles? Eu vou falar sobre atitude. Atitude para o sucesso. Coisas que você pode fazer na sua vida que te ajudam a realizar os seus objetivos. E vou contar a minha história no meio de tudo isso, falar sobre a missão espacial. Então, espero que seja muito bacana essa conversa com eles. Bom, você esteve na Lua em 2006. Já tem alguma data prévia que pode ser que você volte para lá? Olha, a ideia é 2015. Quem sabe, né? A gente nunca sabe essa parte de acordos internacionais. Mas, a princípio, 2015 é um bom ano para voltar ao espaço. Bom, e aí, essa missão já tem uma parceria Brasil com os Estados Unidos. E como é que você vai... o que você pretende fazer? Você pretende trabalhar um outro livro nessa sua ida para 2015? Qual que é a sua expectativa para voltar para a Lua, né? Porque deve ser uma segunda experiência única, né? É. Não, eu sou parte da tripulação de manutenção da Estação Espacial Internacional. Então, a ideia é que seja uma missão para a Estação Espacial. Eu ainda não sei detalhes sobre isso, que isso depende ainda de várias negociações, de possibilidades ainda. Mas, parte do meu trabalho é ficar à disposição do Programa Espacial Brasileiro para isso também. E a expectativa é grande, né? Tipo, você vai ficando velho, já está com 50 anos, então não pode demorar muito tempo, não. Mas, a expectativa é muito boa. Bom, a Solange, antes de começar o programa, falou assim... Ah, ele vai estar lá hoje, eu quero perguntar para ele, como é que vai existir na Lua? Olha, dentro da Estação Espacial, nós temos um sistema que é relativamente simples, porque o problema que nós temos é que tudo flutua, né? Então, tudo tem que ser sucionado. Basicamente, é essa a solução, sucção. Tá certo. Bom, a gente vai para o Beijo, o Marcos vai para a palestra. E se você estiver aqui na região norte de São José dos Campos, dá tempo. Corre para o Parque da Cidade para assistir essa palestra incrível. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais aqui no Falando Nisso. Um abraço e um beijo a todos os amigos aí. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço. Um abraço e um abraço.